Total. Eu sinto que, com certeza, aquilo que você acabou de falar, que o Brasil tem um impacto enorme no meu trabalho, mas também não nego o meu lado americano. Eu passei a infância lá, a primeira infância, porque eu fui como bebê mesmo. A minha família mudou do Chile, eu tinha dois anos. Então, as primeiras memórias são nos Estados Unidos mesmo. E isso sempre volta, essa questão. O Brasil tem muitos lados, não é só o Boston também, eu gosto muito de Choro, Bahião. Vai ter um Bahião no show hoje também. E sempre estou pegando novas influências. A gente, enquanto está vivo, está sempre captando coisas novas. Mais uma coisinha, eu, quando eu era criança, eu via muitos Beatles. Até por ser caçula, os irmãos ouviam muito. E os Beatles eram muito ecléticos. A gente tinha músicas do George Harrison, que tinha influência indiana. Aí o Paul, que tinha aquelas músicas bem românticas. John tinha coisas, às vezes, mais roqueiro, psicodélico. Outras vezes, também romântico. E como os discos deles eram bastante variados, isso foi a primeira coisa que eu lembro de ouvir com muita atenção, eu procuro também isso. Eu gosto de jogar um ragtime, depois uma bossa, um baião, um jazz. Eu acho que para o ouvinte fica mais interessante. Bem, sempre teve presente, só que no início era mais violão de aço. Eu toquei até em umas bandas de country, mas country um pouco mais fino, não era a caipira total. Coisa folk, assim. É, mas sabe, conhece bluegrass, que é mais instrumental, a gente tocava um pouco disso. Mas não era muito, assim, era pouco tempo. Eu sempre, na verdade, eu ouvia muito blues. Isso que eu mais gostava. Aquelas coisas bem raras, gravações do Blind Willie McDowell, Mississippi Fred McDowell, que era estranho, foi na fase que eu morava no Brasil, na adolescência. Hoje em dia moro aqui também, mas na adolescência ouvindo coisas de pessoas que, na maioria dos casos, tinham morrido 40 anos antes e ainda não tinha aquele... Hoje em dia o blues é muito, tá, até bem na evidência, mas na época nem tanto. Mas eu gostava muito. Eu acho que tá sempre mudando, então não é uma coisa só. Eu acho que a gente tá sempre evoluindo e não que uma coisa na palavra evolução parece que tá melhorando. A gente espera que seja isso também, mas nem sempre nem melhor nem pior, é só diferente. São fases. Então, ultimamente, eu não sei o que que tá acontecendo, mas sempre quando eu tô compondo, tá saindo bastante baião, ultimamente. Tem umas coisas muito novas, então hoje não vai ter tanto, mas um baião tem. Um baião tem, com certeza. Agora, por que que tá saindo tanto baião? Não tenho nem ideia. E pode ser daqui a um ano que não esteja mais saindo tanto baião. É difícil entender aquilo, né, de onde vem a inspiração. Teve um momento que eu tava visitando muito a infância, então tem uma música que também acho que não vamos tocar hoje, que é uma homenagem a Jimi Hendrix. Mas só que com violão, com João Paraíba, tem outro sabor. Mas tem uns momentos que falam, ah, entendi o Hendrix naquilo. Não é na cara, né, mas tem Hendrix. Então, eu acho que se a música vem organicamente, se é uma coisa que a gente sente ser verdadeiro, eu tento não censurar. Ah, não, isso não pode, porque isso não cabe na minha imagem, na imagem que eu tô tentando criar. Tô tentando criar eu mesmo, assim, eu no sentido, tô tentando ser fiel àquilo que eu sou, por bem ou por mal. E aquilo que eu sou, eu sou uma mistureba. Alguém até perguntou, e se toca tango? Meus pais são argentinos. Já saiu uma outra coisinha aqui e ali, possivelmente daqui a um ano saiu um tango. Bem, tem o João, naturalmente. Tem o Zé Alexandre Carvalho, no Baixo Acústico, outro músico que gravou no disco Papaya, e também que dispensa apresentações, grava com muita gente por aí, maravilhoso músico. Isso é a base, o trio. Aí, os convidados, o único outro convidado que participou do CD Papaya foi o Lika Meinberg. O Meinberg, dependendo da pronúncia ali. Tem que perguntar para o Lika qual que é o certo. Mas o Lika gravou uma faixa que é Choro para JP, que, aliás, é João Paraíba. E eu falo JP em inglês mesmo, não é JP. Choro para JP. E aí, o próprio João está usando JP hoje em dia. Está assinando muitas coisas, como JP. Tem o Paulo Oliveira, outro grande músico que, inclusive, acabou de lançar um CD muito lindo, Trópico de Capricórnio. E ele vai tocar sax e flauta. Vai fazer o papel da voz em uma ou duas músicas. E tem o Ted Falcon, que é outro americano que está morando no Brasil. Ele toca violino, também grande músico. Eu conheci o pai dele, o ano passado, num evento de violão em Nashville. Ele falou, eu tenho um filho que você precisa conhecer. Ele ama música brasileira, mudou para o Brasil. E, em dezembro, ele entrou em contato comigo. O Ted estava morando em Brasília, mudou para São Paulo. E, hoje, está conosco aqui no palco. Paulinho, eu já conhecia ele. Já tive uma certa intimidade. Até cheguei a fazer umas pouquíssimas aulas com ele. A gente se conheceu dessa forma, viramos amigos. Mas, quando fui produzir esse disco, a gente começou a conviver muito mesmo. E, assim, ele ligando, viramos grandes amigos. Então, os últimos anos da vida dele, eu pude conhecer ele bastante. Inclusive, a última, assim, os últimos dias, né? Ele ligou para mim. Eu estava na praia. Fui para Ubatuba. Ele falou, Rick, eu preciso conversar com você. Cheguei. E ele tinha partido para outro plano. E, enfim, é uma coisa que sempre vou lembrar. Tem uma música que vamos fazer hoje, chamada O Amigo Paulo, que cheguei a tocar para o Paulinho. E eu amo ele. Não tenho o que falar. E amo também o Baden Paul, que não convivi tanto, mas... E tantos outros. Luiz Bonfá. O violão brasileiro é a coisa mais linda, né? Alô, gente. Eu sou João Paraíba. Estou aqui para tocar com um amigo meu. Um brasilianista da música, vamos dizer assim. Um americano que se apaixonou para o Brasil há já quase 15 anos. Chegando no Brasil, ele conheceu o Paulinho Nogueira, que era amigo meu também. E se apaixonou pelo violão. E hoje ele vive no Brasil, ama o Brasil. E de bluzeiro, guitarrista, se tornou um grande violonista, especializado em música brasileira. Compõe muito bem. Arrumou uma parceira, que é a Maria Ovin, que é uma cantora e professora de canto maravilhosa. e por intermédio da Maria Ovin e de conhecer um pouco de música brasileira e de querer conhecer ritmo, acabei conhecendo o Rick Udler. Eu tenho assim um... uma sorte de, às vezes, ser uma pessoa que... principalmente com violonistas. Quando começam carreira, procuram um percussionista e o fato de eu tocar um instrumento que é uma bateria suave, uma light drums, que é a timba, facilita o trabalho com o violonista, ter um ritmo, como se fosse bateria, mas mais leve. E eu sou um percussionista e não baterista. Então, eu participo com o Rick desde o começo do primeiro disco dele. Participei de turnês nos Estados Unidos com o Rick, com o Maria Ovin. E é um prazer tocar com um americano que se apaixona por música brasileira e que, principalmente, ouve muito música brasileira. Ele é muito interessado. Então, é muito interessante você ver um sotaque americano, mas já com raiz brasileira. É. Eu estou completando 40 anos de música. 40 anos atrás, por questões de tamanho e... As boates, os night clubs da época eram pequenos, como o Jogral, e proibiram bateria na boate. Porque achavam que fazia muito barulho. E eu, que era baterista, começando a minha carreira, tocava, copiava o Milton Banana, copiava o Rubens Barsotti, o Edson Machado. Eu tive o privilégio de ser amigo desses caras quando eu comecei. Tinha que inventar um jeito, tinha que tocar. E um dia, eu vi um... um percussionista da noite de São Paulo, chamava Valtão, e que pegava um tantã de mão, punha no chão e ficava batucando com uma escovinha, mas no chão, tirando um som naquele ali. Eu falei assim, poxa, vou desenvolver essa técnica, peguei aquele tantã, prendi a perna na cadeira, aí coloquei um contratempo, coloquei um prato e transformei aquilo com escovinha numa bateria com som suave. Isso ajudou muito eu tocar em todos os bares, tocar com a maioria dos violonistas brasileiros, e me deu um start na carreira muito bom.